As três crianças lambem o leite das árvores. A mãe, sentada na cadeira de bambu, une os corações com crochê. O pai chega à casa, quando o sol se põe, com pássaros brancos na garupa. Deixa para trás pegadas pesadas na rua. A mãe tapa as pegadas, despistando as raposas. A esta casa, ninguém chega. A mãe tapa as pegadas, despistando as raposas. Amém.